Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do cartão Pag. O Pag lançou o cartão de débito, agora é débito e crédito. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, somos o primeiro canal do YouTube a falar do Pag quando lançou em Ribeirão Preto. O Pag Digital. É uma conta corrente, como vocês sabem, como vocês sabem, vocês baixam pelo aplicativo de celular, vocês preenchem o cadastro, sendo aprovado, você recebe de graça esse cartão internacional da bandeira Mastercard, o Pag Digital. É um cartão de crédito, você pode parcelar compras, fazer compras com o cartão de crédito e agora a novidade, o cartão de débito. É a primeira fintech da América Latina a lançar um cartão débito e crédito agora no Brasil, o Pag Digital. Com o cartão de débito, você vai poder fazer saque nos cais de 24 horas pela conta corrente digital do Pag, fazer compras, recarga de celular, utilizar o cartão como um débito, uma conta corrente normal, como se fosse um banco, mas é uma conta de pagamento, o Pag. E tem o cartão Mastercard Internacional, que você também tem o programa Fidelidade da Mastercard, o Mastercard Surpreenda, e todos os benefícios de um cartão internacional pela bandeira Mastercard. Para solicitar esse cartão, basta você então baixar o aplicativo, preencher seus dados, vai para uma análise, passando pela análise de crédito, então você recebe esse cartão. Outras fintechs estão vindo também lançando o cartão de débito, mas o Pag saiu na frente e lançou então esse cartão na bandeira Mastercard, débito e crédito. Tem tarifa? Vamos ver então na tela do vídeo as tarifas. Tudo zero, né? Zero anuidade, zero para fazer saque nos caixas 24 horas, TEDs zero, emissão de boleto zero, pagamento de conta zero, segunda via de cartão zero, avaliação emergencial de crédito zero também. O Pag já deu a nota no seu site, vamos ver o vídeo informando do cartão agora de débito. O Pag já deu a nota no seu site, vamos ver o vídeo informando do cartão agora de débito. Gente, tudo bom com vocês? Tá gostando do vídeo? Tá curtindo? Dá um like pra gente, se inscreva no canal. Se gostou ainda mais, seja um patrocinador, vire membro do canal, clicando nesse botãozinho azul, seja membro e ajude-nos a comunidade Cartões de Crédito a crescer ainda mais. Teremos agora vídeos diários, né? Nossos vídeos são diários e também agora em dezembro nós teremos as rapidinhas do Alta Renda, podendo ter até dois vídeos. Um vídeo às 10 da manhã e outro vídeo às 4 horas da tarde no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Continue assistindo o vídeo. Todos os gastos podem ser controlados na linha do tempo, em tempo real. Consulta a fatura do cartão, limites, alteração de limites, solicitar informações do cartão, tudo pelo aplicativo também. Ele é um cartão internacional débito e crédito agora da bandeira Mastercard, então trabalha com os benefícios da Mastercard e tem o programa de fidelidade Mastercard Surpreenda. Por ser um cartão 100% digital, não tem central de telefone, tudo é feito pelo chat ou pelas redes sociais oficial do Pag. Então, entrar em contato com eles não tem outra solução a não ser pelo chat, pelo aplicativo do Pag. Como são muitos clientes, milhares de clientes que têm, eles têm uma demanda aí e dificuldade para atender todo mundo, então tem casos aí que a gente sabe que demora para atender, mas segundo o Pag, a nota, o contato direto deles é pela rede social, no caso o aplicativo, pelo chat. Então, para falar com o Pag, não tem outra forma neste momento a não ser o chat. As redes sociais oficial do Pag são estas que vocês estão vendo na tela do vídeo. App Meupag, meajuda, arroba, meupag.com.br Facebook, sou o Pag. Instagram, Meupag. Então, estas são as redes sociais e contato que você pode ter com o Pag. Lembrando que este cartão agora você pode sacar nos caixas de 24 horas, débito e crédito, e a bandeira é internacional. Este vídeo é referente ao lançamento do cartão de débito, agora múltiplo débito e crédito do Pag. Outros assuntos, teremos outros vídeos do Pag logo mais. Caso vocês queiram ver a série de cartões Pag, basta acessar a nossa playlist, Meupag, e vocês irão acompanhar todos os vídeos e séries deste cartão, o Pag. Agora chegou a hora mais gostosa que eu acho do canal. Os abraços para os meus amigos inscritos do canal aí. Hoje eu quero ir para Salvador. Um grande abraço para todos vocês aí de Salvador. Um grande abraço de um amigo de vocês, o Leandro. O pessoal aí de Manaus, um grande abraço para todos vocês. O pessoal aí do Mato Grosso, um grande abraço para todas as cidades aí do Mato Grosso, de um amigo de vocês, o Leandro. O pessoal de Curitiba também, em Londrina, Maringá. Ligadinhos no canal aqui no Paraná também. Um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau.